Será que essas músicas também são tão boas se você não escutar no YouTube? Bom, só tem um jeito de descobrir. Link na descrição. Nascido e criado na vila, ocultada a pedra. Deixo em minha vila pra seguir meu coração. Eu faço as esculturas de barro, essa é minha arte. O ninja mais poderoso do corpo de explosão. A arte pode transformar todas essas vidas, mas existe uma técnica proibida. Meu que é quem, quem cai vai ficar mais poderoso ainda. Transformando meu chakra em argila explosiva. Explosivo e batível me chamam de terrorista. Nuvens no casaco preto chegaram até mim. Talvez eles viram o potencial de um artista. Me chamaram pra fazer parte da Katsuki. Minha arte é a explosão, eu recusei mudar de vida. Mas minha arte é a explosão, fui recrutado por Itachuti. É o cara. Bom, vou te explodir com minha gila explosiva. Ela foi bom. Minha bomba amada, minha arte é rara. Eu sou o deitário. Bom, vou te explodir com minha gila explosiva. Ela foi bom. Minha bomba amada, minha arte é rara. Eu sou o deitário. Eu sou o deitário. Eu sou o deitário. Achei a captural de Tchuriki de uma cauda Ichibi e foi BOOM Tobi me ajudou a capturar outro monstro Dessa vez o de três caudas e foi BOOM Respeite a minha arte Naruto não me insulte Eu vou extrair as bijus dos Jinchuriki E depois cumprir o plano da Gatsuki Da vida ao monstro de dez caudas da Tchubi BOOM Ah, pra matar o saco do que eu sou capaz de fazer BOOM Eu amo explodir, com isso vou matar você E a arte é a explosão E por ela eu dou minha vida Mas minha arte é a explosão Eu me matei pra matar essas putinhas Vou te explodir com minha gila Explosiva ela vai Minha culpa mata Minha arte é rara Eu sou o deitar Vou te explodir com minha gila Explosiva ela vai Minha culpa mata Minha arte é rara Eu sou o deitar Não, eu vou te entregar Não, eu vou te arredondar Não, eu vou te arredondar E esses dois foram capturados E o plano principal Dominação mundial Não te avisaram que só tem cara mal aqui Não mexe com a Akatsuki Não, eu vou te arredondar E aí